Olha o Thomas, arriscou de fora da área, boa batida, bola passou perto, o goleirão foi lá e saiu pela última linha assustando a batida do Thomas Anderson. O escuro é quem está na cobrança, jogou na área, passou bem livre Anderson, o Thomas Anderson duas vezes na bola, na batida, ela passa e vai embora. Taliou o Guilherme e o Tassígio, partiu Guilherme, jogou no cantinho, Rodolfo foi lá atrás e colocou para fora. Chance para o Salgueiro fazer o primeiro, Guilherme, bateu direto, essa bola foi na rede por cima, assustando o goleirão Rodolfo. Juninho Arcandes toma distância ali para jogar essa bola na área. Cruzamento saiu, toque de cabeça, se atrapalhou a defesa, Luciano salva. Um rebote que veio limpa nos pés do Diego Vitor. Ele bateu com o pé direito, Luciano saiu bem fechando, mandou para escanteio. Grande chance do time do moto. No contrapé ali na marcação, o Juninho Arcandes corre muito, tenta chegar na linha de fundo, ainda conseguiu cruzar, essa bola passa. Perigosamente, Evandro, defesaça com o pé de Luciano. Que não cortou a bola, quase que o Evandro Russo conseguia fazer o gol, o Luciano, bem postado, conseguiu com as pernas fazer a defesa. Mas o Motoclube já fez, nesses nove minutos de segundo tempo, mais do que fez no jogo inteiro. Ou seja, já finalizou duas vezes, coisa que no primeiro tempo ele só conseguiu ter finalizado uma. Agora foi com tudo ali, o escuro conseguiu ficar com ela, lançamento é feito na área. Na cara do gol para o Alisson, falhou o Alisson na primeira, entrou na segunda, bateu errado, Renato. Pode cruzar na área, lançamento saiu na cabeça do Miller, na trave. Outra versão essa bola. Rodolfo já estava batido, né? A bola veio. Canto direito do goleirão Rodolfo, depois do lançamento de escuro, desvio de cabeça foi do Miller. O Fortaleza, olha que jogo. No Castelão, meu amigo, clássico cearense, que você vai acompanhar na lavefc.com.br. Lá vem cruzamento na área, desvio de cabeça para trás. Olha o Miller, para fazer, vai fazer. E o gol! Do time Salguerense, a bandeira sobe, hein? Beba com moderação.